Olha, por mim, você não tinha nem nascido. A sua mãe que não me ouviu, tá? Mãe, então, o que eu queria falar pra você é que eu vou precisar viajar a trabalho e as meninas vão ter que ficar aqui com você. Então, filha, eu fico com a Giovana, mas a Milena, você vai ter que arrumar um lugar onde deixar. Ai, mãe, você não perde esse seu jeito, né? Você não tá vendo que isso é errado? Só vai ficar se for as duas. Se for só a Giovana, não vou deixar. Tá bom, Fernanda, você já sabe, né? Mas você quer fazer essa menina descer com ela abaixo. Você sabe que isso nunca vai acontecer. Pode trazer ela também. Mãe, não sei o que você tem contra a Milena. Ela é um amor, tá? É só você abrir seu coração aí que você vai ver como que ela é. Amanhã eu trago ela, tá bom? Tchau. Oi, tchau. Oi, Deus te abençoe, minha linda. Oi, vó. Ai, você tá cada dia mais linda, meu Deus. Filhas, tô indo, tá? Ó, se cuidem, tá? Qualquer coisa é só me ligar, tá bom? Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau. Gigi, a vovó comprou o seu chocolate preferido. Sério, vó? Que bom. Vó, você comprou o meu também? Eu não. Eu nem sei que chocolate você gosta, menina. É... Ei, não fica triste, tá? Eu vou dividir meu chocolate com você. Fica tranquila. Obrigada. Gigi, vamos assistir um filme, tá bom? Claro, vó. Vamos, filhada. Ah, não tô afim, não. Ah, vamos? Então deixa ela ir. Vem. Ah, vamos, filhada. Olha aqui, menina. Eu vou chamar a sua irmã pra sair. E com certeza ela vai querer que você vai junto, tá? Você diz pra ela que você não quer ir, porque eu não quero você junto com nós. Entendeu? Vó, por que você não gosta de mim? Eu nunca fiz nada pra você. Olha, por mim, você não tinha nem nascido. A sua mãe que não me ouviu, tá? Gigi, vamos ao shopping com a vovó? Claro, vó, bora. Eu vou falar pra Milena se arrumar também, tá? Milena, vamos no shopping. Ela vai chamar a gente pra ir. Ah, não tô afim de não. Mas, Milena, por que não? Você adora shopping. Ah, sabe de quê? Tá bom. Ah, mas eu não quero ir mesmo. Ah, mas eu não quero ir mesmo. Milena, por que você tá chorando? Gigi, o que eu fiz pra ela não gostar de mim? Mas, por que você tá dizendo isso? Eu sinto que ela não gosta de mim. Milena, isso não é verdade. Claro que a vó gosta de você. Vó, eu preciso falar com você? Sim, minha princesa, senta aí. Pode falar. Vó, por que você trata a Milena com tanta indiferença? Todo mundo já percebeu, inclusive ela. Então, princesa, eu tenho os meus motivos. Mas, vó, quais motivos? A Milena nunca fez nada pra você. Ela só é uma criança. Então, princesa, olha, a gente vivia muito bem. Eu, você e sua mãe. Mas, daí, ela arrumou um namorado. Eu odiava ele. Um cara pobre. Andava mal vestido. E por cima tinha uma má fama na cidade. Eu falava pra ela largar dele. Ela não me ouvia. E o que aconteceu? Engravidou dele. Foi falar com ele. Sabe que estava grávida. Sabe o que ele fez, filha? Ele foi embora. E roubou nós. Levou tudo que nós tinha. E não assumiu a Milena. Eu tentei ajudar ela. Falei pra ela na época. Olha, dá um jeito de tirar essa criança. Ela não me ouviu. Tirar, vó? Como você pede uma coisa dessa pra ela? A Milena não tem culpa de nada. Eu sei disso. Mas eu não suporto a Milena. Sabe por quê? Ela parece muito com o pai dela. Se eu pudesse, eu não veria ela. Sabe, filha? Quando eu olho nela, eu lembro daquele cara. Meu Deus, quanta raiva eu sinto. Ele acabou com a nossa família. Por esse motivo, eu não considero ela minha neta. Vó, você não pode fazer a Milena pagar por algo que ela não fez. A Milena é um amor. É uma menina de Deus. Uma menina com um coração enorme. E se a senhora abrir o seu coração, você vai ver isso, tá? Vó, você vai para a escola, tá? Ué, a Milena não vai hoje? Não, vó, hoje ela não tem aula. Tchau, vó. Tchau. Acredito que eu tenho que ficar em casa com aquela menina. Só eu e ela. Ai, meu Deus, o que que é isso? Que dor. Ai, socorro! Alô, eu preciso de uma ambulância, é rápido, urgente. Então, dona Cláudia, você teve um princípio de infarto. Se não fosse ocorrido a tempo, não teria como salvá-lo. Então, agradeço a Deus por ter tido alguém lá na hora que você teve a parada cardíaca. O pedido que eu tenho que ficar em casa com aquela menina, só eu e ela. Eu preciso te pedir perdão. Sabe, a sua mãe e a sua irmã sempre me falou que você é um anjo. Eu nunca percebi isso. E eu preciso que você me perdoe. Obrigado, tá? Por ter salvado a minha vida. Eu quero ser pra você a avó que você nunca teve. Eu errei muito com você, Milena. Mas, eu quero corrigir isso, tá bom? Você me perdoa? Tá tudo bem, avó. Eu te perdoo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.